Olá gente bonita! Quem aqui lembra da Violeta? Pois é, ela cresceu e virou mulher, tendo que encarar com muita fé. Eu digo isso porque ela parece ser tomado gosto pela coisa da música e seguiu firme e forte na carreira de cantora. Sobre a vida amorosa, ela está muito bem obrigado ao lado de seu boy colombiano Sebastián Miatra. Mas o que aconteceu depois de Violeta é o que a gente vai fuxicar aqui junto. Se você quer saber, é só deixar o seu like antes e vem comigo! Martina Stossel nasceu em Buenos Aires, na Argentina em 97. Graças ao pai, Alejandro, que é um famoso produtor de televisão argentino, foi mais fácil pra ela encontrar seu lugar ao sol. Em 2007, ela começou na carreira de atriz participando do programa Patinho Feio, que fez muito sucesso local. Em 2011, Martina mostrou que tinha talento também na música, quando cantou uma versão em espanhol da música The Glow, da Shannon Saunders. E pra sorte de Martina, nesse mesmo ano, ela foi escolhida pela Disney para o papel de Violeta. A série foi ao ar em 2012, numa parceria entre América Latina e Europa. A coisa deu tão certo que depois de três temporadas, um filme autobiográfico da Martina, Teeny Depois de Violeta, foi lançado em 2016, fechando um ciclo de sucesso. Vale ressaltar que Violeta foi um fenômeno que fez Martina triunfar na América Latina, na Europa e até em Israel. O produtor Daniel Greenback nem acreditava no que estava acontecendo porque italianos, poloneses, romenos, holandeses e franceses estavam cantando as músicas de Violeta em espanhol. Entre as músicas de maior sucesso estão Se Es Por Amor, que possui mais de 136 milhões de visualizações no YouTube, além de Esto No Puede Terminar e Junto A Ti. Mas como o tempo passa pra todo mundo, Martina cresceu e se despiu de Violeta pra se dedicar à carreira de cantora. Uma das músicas mais recentes é Fresa, em que ela aparece bem desinibida ao lado do cantor colombiano Lalo Ebrat. Se acredita que em apenas uma semana, o clipe já teve mais de 7 milhões de visualizações no YouTube? E ela já está acostumada com esses números porque sua música Bente Doce tem mais de 90 milhões de visualizações e Cristina, em parceria com o love dela, colombiano Sebastian Yatra, tem mais de 110 milhões. Será que essa música será a nova senhorita da América Latina de Tuto Pau? Por falar em amor, temos que concordar que a primeira música que eles fizeram juntos, Quiero Volver, foi o que acendeu as chamas dessa paixão, assim como Shaumilla. O mais importante é que os dois estão super apaixonados e não escondem o amor que sentem um pelo outro de ninguém. Inclusive, quando o jornalista perguntou ao Sebastian se eles se casariam, ele respondeu com toda a convicção que sim! Então meus amores, você acha que Sebastian Yatra vai se casar com a Martina Stossel? Será que a Violeta ficou realmente no passado? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar mais sobre isso e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!